Bom dia, bom dia, tá agora mesmo, rolezinho pra Paraty, vamos pro roda, se tudo der certo, vamos no rolezinho pra Paraty domingo. Obrigado por fazer entrega na piscina Ferraz e lá volto por baixo, obrigado hein, aqui tá osso, daqui vou dizer uma coisa, aqui é o osso, nota 10, olha, você quer vir, tá vindo fregar o vão pra pegar a Dutra, só pegar o semáforo lá na Ford, virar a esquerda, a corta lombada não passa ela, chegou próximo dela, quebra a esquerda, a direita, a direita, tá pedindo ali, irmão, já tá dentro. Caraca tio, o que é isso? É tio, tudo difícil, ah, você vai esperar essa encaduquinha aí, depois você passa o dói, vai esperar um pouquinho, não sei se vai. Ah, como é que é? Vamos lá. 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 amanhã sexta-feira santa, tem um punhado de peregrinos indo pelo acostamento para a Basílica, você está esperto, se não já é Helvus, vale a licencinha para nós. Valeu para vocês, estou parando o vídeo por aqui, senão vai ficar imenso. Agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste meus vídeos, certo? A GF300 significa Vir Faria, 300 é minha CB, faço vídeo com ela, com essa titãzinha, também com essa titãzinha daqui do Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, certo? E agradeço muito a vocês que acessam o meu canal, que assistem meu vídeo, se inscrevam lá no canal, Fico muito agradecido, certo? Vou parar esse vídeo mais por baixo, vai ficar muito grande, tio. E aí, Marcos, não está feio? Vamos embora, tio! Caraca, meu Deus! Olha lá! Bom dia! Beleza? Bom dia! Beleza? Errado! Ele tem que parar lá atrás! É, a preferência não é dele, é de quem está descendo da ponte, mas vai a gente falar! Falou para vocês! Tenham um bom dia, um bom feriado, um bom fim de semana, bebam pouco para beber sempre, não bebam muito para viver pouco sempre! Falou, falou, falou! Bom feriado, um bom fim de semana!